Nós estamos aqui na avenida Capitão Índio Bandeira e nós somos chamados pelos comerciantes locais que nos disseram que o enxame de abelhas tomou conta aqui desta árvore. Estamos chegando aqui pertinho agora para ver. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, ai, estou sendo ferroada. E isso já aconteceu com várias pessoas, inclusive, que passaram por aqui. Olha, a situação realmente está complicada. Já ligaram para o corpo de bombeiros, já ligaram para a Secretaria de Meio Ambiente, mas até agora nada foi feito. Ai, que dor. Droga. Quantas ferroadas? Gente, como dói? Duas? Olha a repostão. Gente, que dor. Aí, Bottega. Vai ficar claro da repostagem. Aqui. Vai ficar claro da repostagem. Gente, dói demais. A picada da abelha, olha. Levou duas. Levei duas ferroadas. Não é a primeira. Eu não sou a primeira pessoa que estou picada aqui. Muitas pessoas que passaram por aqui, já foram ferroadas também.